Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos, onde eu respondo as dúvidas e questões que os alunos dos cursos do Estuda Mais enviam na plataforma. Assim eu tiro as dúvidas do pessoal que faz os cursos do Estuda Mais e de quebra eu já ajudo os inscritos aqui do canal. E se você ainda não conhece os cursos do Estuda Mais é só você dar uma olhada na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Dada a reação C2H6O mais 3O2, essa equação já está balanceada, a gente tem do lado esquerdo o lado dos reagentes, do lado direito o lado dos produtos, formando 2 dióxido de carbono mais 3 de H2O. Essa aqui é uma reação de combustão, uma reação de queima. A gente está queimando aqui um composto orgânico com oxigênio formando CO2 e água. Qual a massa de dióxido de carbono quando 460 gramas de C2H6O reagem com oxigênio? Então aqui eu vou copiar essa reação aqui embaixo, olha só, a gente tem C2. Antes disso, olha só, a gente está relacionando a massa de CO2 com 460 gramas, que é uma massa de C2H6O, não é? Se eu estou relacionando a massa desse cara com a massa de CO2, uma coisa que você tem que saber nesse tipo de cálculo estequiométrico, que isso daqui é uma conta de estequiometria básica, mas é uma conta de estequiometria. Num cálculo estequiométrico desse, a gente vai utilizar as massas molares, tanto do C2H6O e do CO2, tá? Então vamos lá. Como que vai ficar as massas molares? A do carbono, a do oxigênio, quais são as massas atômicas deles? Carbono é 12, oxigênio é 16. Isso daqui você tira lá da tabela periódica. Multiplica essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula de CO2. O oxigênio aparece duas vezes, o carbono não tem nada na frente dele, então ele aparece uma única vez. Existe um número 1 implícito aqui. A massa dele vai multiplicar pelo número 1, porque ele só aparece uma vez dentro da molécula, a resposta é 12. E a do oxigênio, a massa 16 dele vai multiplicar pelo número 2, já que ele aparece duas vezes dentro da molécula, e essa soma será igual a 32. 32 mais 12 é igual a 44. Então a gente tem 44 gramas de CO2 por mol, tá bom? Então isso daqui é o que a gente chama de massa molar. A cada 44 gramas que a gente tem de CO2, a gente tem 1 mol desse gás. A gente vai fazer a mesma coisa para o C2H6O. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? E aí a gente vai... Esse daqui seria o etanol, né? Dá para ser outra molécula também, dava para ser um éter, né? Só que eu acho que aqui eles colocam como sendo um etanol mesmo. Com a massa, ele não fala que é o etanol, mas é, é ele mesmo. Então a gente tem aí, ó, a 12 sendo a massa do carbono, 1 é a massa do hidrogênio e 16 é a massa do oxigênio. Você vai multiplicar essas massas que a gente encontra na tabela periódica, afinal você não precisa decorar esse tipo de informação, embora com o tempo você acabe decorando as massas de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula. O carbono aparece duas vezes, o hidrogênio seis vezes, o oxigênio que não tem nada na frente dele aparece uma única vez. Então vamos lá. Quanto que vai ficar 12 vezes 2? É igual a 24. Quanto que é 1 vezes 6? 1 vezes 6 é igual a 6. E 16 vezes 1 é igual a 16. 24 mais 6 dá 30, né? Mais 16 aqui já vai dar 46. Então eu tenho 46 gramas por mol, sendo a massa aí do etanol, tá? A massa molar dele. Agora sim eu vou copiar essa equação. Aqui embaixo, olha só, a gente tem C₂H₆O mais 3O₂. O bom é que a equação já está balanceada, né? Formando ali CO₂, 2 de CO₂ mais 3 de H₂O. Observem, qual que é a massa que eu tenho de C₂H₆O? É essa massa aqui, 46 gramas por mol. Quantos mols eu tenho aqui na frente da molécula, né? Não tem nada escrito na frente dela. Significa que existe o número 1 implícito aqui. Então nós temos 1 vezes 46 gramas. 1 vezes 46 é igual a 46 gramas. Então eu tenho 46 gramas de C₂H₆O que formam quantos gramas de CO₂? Bom, se fosse 1 mol só, eu teria 44 gramas de CO₂. Só que eu tenho 2 mols. Então eu vou multiplicar 44 vezes 2, que é igual a 88 gramas de CO₂. Então, olha só, com 46 gramas do álcool, eu consigo formar 88 gramas de CO₂? Obviamente, a partir de uma reação que o álcool vai ter com oxigênio. Então, quanto eu vou ter de CO₂ se eu tiver 460 gramas desse álcool? Ou seja, se eu aumentar em 10 vezes, porque basicamente foi isso que aconteceu aqui, a gente multiplicou por 10, qual vai ser a massa que eu vou ter de CO₂? É só a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 10 também, né? Daria 880, né? Então, x é igual a 880 gramas de CO₂. Ah, professor, mas você sabe. Você teve essa sacada, mas e se eu não tiver? Aí você vai ter que fazer essa conta por regra de 3, que vai chegar no mesmo resultado. Olha só, por regra de 3, a gente tem que esse x aqui embaixo vai multiplicar pelo 46 aqui em cima. É uma multiplicação cruzada. E o 460 aqui embaixo vai multiplicar pelo 88 aqui em cima. Então, a gente vai colocar aqui x vezes 46 tem que ser igual a 460 multiplicado por 88. x vezes 46 é igual a 46 multiplicado por x. 460 multiplicado por 88 vai dar 40.480. 46 está multiplicando pelo x, passa para o outro lado dividindo. Assim, eu deixo o x isolado e vou descobrir que 40.480 dividido por 46 vai ser igual a 880, que era aquela mesma resposta que a gente tinha antes, né? Gramas de CO₂. Belezinha? Então, basicamente é isso. A gente pode resolver por regra de 3 ou já resolver por uma lógica no início, caso seja fácil fazer isso, né? Às vezes o caminho mais simples é realmente a regra de 3, às vezes não. Mas, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício. Se gostou, já sabe, é só deixar aquele like nesse vídeo, pegar o link dessa videoaula e compartilhar em suas redes sociais com seus amigos, pois assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal Estuda Mais. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações, pois assim você poderá receber as notificações assim que surgirem vídeos novos por aqui. Um forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.